Música 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 Tchau, tchau. Tá, mas e aí, me conta. Beijo, beijo. Então, amiga, eu não beijei. Porque assim, eu acho que eu sou muito nova pra ser mãe. Mãe? Mais linda. Você é meio burra. Eu sou linda e engraçada e burra. Beijo não engravida, cara. Não, menina, você não entendeu. É porque eu sou muito atraente. E depois que ele me beijasse, ele ia avançar o sinal. Entendeu? Aí eu pensei assim, aí não. Aí não pode. Eu falei, melhor não. Entendi. Tá, mas agora falando sério. Não dá ideia pro Guilherme, não. Ele não é gente boa. Tem alguma coisa errada ali. Ali aonde? Esquece, linda. Vou nessa. Não, eu vou com você, tá? Porque hoje eu tô muito atraente. Aí toda vez que eu passo, todo mundo me olha. Todo mundo quem? Ei, minha filha, é só você reparar. Quando eu passo, banana, todo mundo me olha. Você quis dizer batata. Batata, era isso. Ei, tá rindo daqui. Oi, dá licença. Sim. Mandaram eu procurar o senhor. Eu queria matricular minha filha, mas eu precisava saber se ainda tem como. A senhora tem que ir na diretoria. Isso é com ele. Ah, tá, obrigada. E com quem que eu falo lá? Arnaldo, meu amor? Oi. Tô aqui vendo a escola de teatro pra nossa princesa. Ah, ela vai amar isso aqui, né? E aí, quando é que você vem? A Manuela vai se encantar. Por que que você não acha uma boa ideia? A Manuela precisa se soltar mais. Ela sente muito sua falta. Você já não vem em casa tem dez dias, amor. Ela sente saudade. Eu também, meu amor. Essa seguradora te segura demais. Ai. Não sei pra que trabalhar tanto e ficar longe da gente. Tá. Espero você na sexta, tá? Deixa essa seguradora um pouco e vem me segurar, tá, Arnaldo? Arnaldo? Nome do meu pai? Oi, menina. Onde que é a diretoria? Obrigada. O que que você tá fazendo aqui? Nada. Vem cá, você conhece a brincadeira do cego, surdo e mudo. Não conhece? Não conhece? Ótimo, então. Vão, menina. Tô de olho em você, viu, caixinha? Fofa. Oi, querida. Onde é essa aula de dança? Ah, desculpa, mas não tem aula de dança pra gente da sua idade, não, querida. Como assim, idade? Você é bem atrevida, né? Atrevida, jovem e linda. Não tem paciência pra você não. Não sei se é isso. Sala. Gente, que garota mais antipática. Ei, tá cego? Perdão. Eu enxergo muito bem. E como eu enxergo? Seus lindos olhos azuis, viu? Por favor, você enxerga, né? Eu enxergo super bem. Você não tá vendo? Tô vendo o quê? Eu aqui. Me poupe. Jesus. Jesus, eu não sei se eu quero esse lugar pra minha princesa. Nossa. Mulher insensível. Eu só quis elogiar, mulher. Oi, mãe. Tudo bom? Tô com saudades. Ah, mais ou menos. Ah, aqui tá difícil. Eu fiz, eu fiz. Eu fiz uns testes. É, foi uns seis. Mãe, sabe o que que é? Eu não sei se eu tenho talento. Eu pensei que vindo morar aqui no Rio de Janeiro, eu achei que as coisas iam ser mais fáceis. Não, eu sei. Tá, ó, mãe. Mas eu não vou desistir. Sabe? É meu sonho. Tá bom. Tá, ó. Eu amo você, mãe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON